Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua filha, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua... Cristiano Ramos, que está sempre presente, trazendo a sua energia, o seu astral, a sua vibração, a sua espiritualidade, junto com o grande líder e com essa rede que tanto orgulha os gaúchos. Prazer te ter aqui no programa. O que nós vamos ter hoje? Bom dia a todos os telespectadores. Hoje nós teremos... tem uma música, na verdade, que é uma marca já há uns 10 anos na rede. O escudo do compositor Carlos Moisés é uma música que se tornou uma marca dentro da empresa. Então essa música é imprescindível que a gente cante nas várias inaugurações das quais a gente tem participado. E depois tem alguma surpresa aí, de repente uma inédita aí pra apresentar pros nossos... Porque é só uma estrofe da música. Diz o escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. De arrepiar, de arrepiar. Cristiano, toda vez que nós nos encontramos, eu sinto uma grande vibração, uma grande espiritualidade, porque tu traz sempre uma mensagem como uma missão que é de iluminação, de abrir caminhos. Quero te parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar aí, Pedro e hoje aqui, a TV Farmácia São João, registrando a tua presença, o teu trabalho e a tua espiritualidade. Nós é que queremos agradecer o convite, né, que essa empresa sempre proporciona pra nós de estar junto com vocês, participando desses momentos que são inesquecíveis, né, e do crescimento dessa empresa aí que vem trazer um bem tão grande pro nosso estado e por que não pro nosso país, né, com o crescimento que se expande aí. Agora, que emoção no dia 24 de junho de 2017, data de São João, onde o Brasil todo comemora esse santo que tanto tem ajudado as pessoas espiritualmente, e hoje aqui, Farmácia São João, há 600 no dia de São João. Isso é um momento emblemático, emocionante, histórico e significativo. Sem dúvida. E pelo contexto bíblico, falando de João, João, a Bíblia diz que era o discípulo que encostava no ombro de Jesus. Então, era amigo íntimo de Jesus. Esse homem, então, trouxe muitos aprendizados e é o apóstolo do amor. É uma referência muito grande a essa empresa também que transmite amor através dos seus colaboradores, através do serviço que presta a nossa comunidade. E a saúde é a sua missão? Sem dúvida, né, a saúde é a missão dessa empresa aqui. Nós participamos junto desse projeto. E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites E amar os seus limites E amar os seus limites E amar acalmou